O Ministério da Justiça e Segurança Pública atualizou os dados sobre refugiados no Brasil. O novo relatório revela, por exemplo, que Roraima é o principal destino de quem solicita refúgio aqui no Brasil. O Brasil tem hoje cerca de 1 milhão e 100 mil imigrantes e refugiados. A maior quantidade é de venezuelanos, haitianos e cubanos. E o maior fluxo foi entre 2010 e 2016. Mesmo assim, eles não param de chegar. O fluxo de imigração passa por fases. Nós temos um exemplo emblemático com dois coletivos. Um do lado dos haitianos, que começou com força no início da década, cresceu, cresceu, estabilizou e agora está estável esse fluxo. E agora a gente está no auge da decolagem dos venezuelanos. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, as solicitações de refúgio caíram quase 19% neste último quadrimestre do ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Roraima é o principal destino de quem solicita refúgio no Brasil. Em seguida, aparece São Paulo e depois o Mato Grosso do Sul. O relatório divulgado nesta segunda-feira também mostra a movimentação desses imigrantes no mercado de trabalho brasileiro. O número de carteiras de trabalho emitidas aumentou significativamente nesses últimos quatro meses do ano. E do ano passado até agora, já somam 133 mil emissões. E o relatório aponta ainda um crescimento na criação de empregos este ano, com saldo de 4.700 vagas. As vagas estão concentradas em duas categorias. Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio e em lojas e mercados, e trabalhadores da produção de bens e serviços industriais. É uma força de trabalho que chega aqui já formada, como eu falei, já tem pelo menos o nível médio, a maior parte deles, o nível superior. Isso significa menos investimento do país na formação dessa mão de obra e apto a trabalhar. Isso significa menos investimento do país na formação dessa mão de obra.